Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Trigonometria Egípcia. O Papiro de Rind foi escrito aproximadamente em 1650 a.C. Ele é composto por 84 exercícios. As questões de número 56 até 60 são de trigonometria e são o que de mais antigo desse assunto chegou até o nosso tempo. Nesta aula eu vou resolver a questão 56 desse papiro. Para isso aí, nós precisamos entender as unidades de medida egípcias. O dedo é essa largura aqui. Então aqui eu tenho um dedo. É na verdade a largura do dedo. Existe o palmo. O palmo egípcio era esse comprimento, o de quatro dedos. Então isso aqui é um palmo. A versão egípcia do palmo era a largura de quatro dedos. Existe o cúbito. Existe o cúbito. A ideia básica do cúbito é ser a distância da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio. Na prática, o que eles faziam era sete palmos é um cúbito. Agora, a trigonometria que eles utilizavam. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. E marcar este ângulo teta. Existia o cquede do ângulo teta. O cateto adjacente tem que ser medido em palmos e o cateto oposto em cúbitos. Então se trabalha com uma unidade em um cateto e outra unidade no outro. Fica definido que o cquede do ângulo teta é o x palmos dividido por y cúbitos. A questão número 56 do papiro de Rind é esta aqui. Se quer saber qual é o cquede de uma pirâmide, que é do seguinte jeito. Ela tem 250 cúbitos de altura. Vou baixar aqui a altura da pirâmide de base quadrada, que era um objeto muito comum lá nas construções deles. E você nota que já está na unidade correta. Eu vou escrever aqui 250 cúbitos. Aqui, ligando o centro do quadrado com o ponto médio daquela aresta da base, eu tenho o cateto deste triângulo que eu acabei de construir. Aqui um ângulo teta. E a aresta da base mede 360 cúbitos. Esses 360 cúbitos são este tamanho aqui. De tal maneira que o meu vermelho aqui são 180 cúbitos. Mas eu preciso disso aí em palmos. A relação é, eu posso trocar um cúbito por sete palmos. Então, aqui eu tenho 180 vezes sete palmos. E é dessa maneira que eu tenho como eu preciso. O meu cateto oposto está em cúbitos. O meu cateto adjacente está em palmos. O secete vai ser cateto adjacente. O secete é o cateto adjacente medido em palmos dividido pelo cateto oposto medido em cúbitos. Essa conta aqui dá 5,04. Mas, naquela época não existiam os números decimais. A resposta que aparece no papiro escrevendo com a nossa anotação é 5 mais 1 sobre 25. O nosso 5,04. O nosso 5,04. É importante notar o seguinte. O que são 180 cúbitos divididos por 250 cúbitos. Isso aqui é a nossa cotangente. Então, a relação entre o que existia e o que nós trabalhamos atualmente é que o secede é 7 vezes a cotangente. vou colocar aqui comparando com o nosso atual o secede é 7 da cotangente do ângulo teta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Inscreva-se no canal. O que é isso?